Entrevista do dia. Ao vivo comigo eu recebo o vice-governador Barbosinha que tá aqui. O senhor sabe que eu tenho muito carinho pelo senhor. Bom dia primeiro, feliz 2024 no dia 17 de janeiro. Tudo bem, governador? Bom dia, meu amigo Rodrigão. Bom dia, amigos do Noticidade, amigos do Mato Grosso Sul. Que alegria, Rodrigão. Satisfação estar aqui nesse programa dinâmico, falando contigo aqui mais uma vez. Satisfação, feliz 2024. Pra todos nós. O senhor sabe que nossa agenda quase bateu. Eu tava de férias e eu sou sumato-grossense de raiz mesmo, né? Eu tava viajando pelo interior do estado e aí eu tava acompanhando a agenda do senhor. Eu falei assim, ó, o Barbosinha tá aqui em Dourados. Falei, meu Deus, ele tem que ir lá no meu programa. Aí a gente se encontrou, o senhor tava aqui em Campo Grande. Falei, meu Deus, vamos chamar o Barbosinha. Deu certo. Deu certo. O senhor ficou quantos dias como governador em exercício? Duas semanas, né? O governador Eduardo Rido retomou na segunda-feira. Durante as duas primeiras semanas do ano, desde o dia primeiro, né? Até segunda-feira agora, a chegada do governador. Nós estivemos aqui no comando do governo do Mato Grosso do Sul, mas, Rodrigão, numa grande sintonia, né? Com o nosso governador Eduardo Rido. Eu acho que essa é a grande receita para Mato Grosso do Sul não parar e caminhar sempre pra frente. É isso que eu ia perguntar pro senhor. O senhor andou durante 15 dias, né? Agora, eu pude te acompanhar em Dourados, no hospital que está sendo construído ali em Dourados. Eu acho que esse é o grande gargalo, né? A saúde, eu acho que em qualquer gestão. E daí, governador, o que a gente pode imaginar? Essa sintonia entre o senhor e o governador Eduardo Rido, permitem, né? Permitem vocês fazerem o avanço em todo o Mato Grosso do Sul, em todas as regiões. Exatamente, foram 15 dias aí de percorrendo 11 municípios, 14 localidades, além dos despachos normais aqui de governo, né? Então, a agenda normalmente na quinta, na sexta-feira, sábado, às vezes na quarta-feira, onde nós percorremos 11 municípios, em todos eles, levando investimentos que ultrapassaram a casa dos 350 milhões. Não só eu, mas a equipe de governo, secretários que estavam presentes, secretário Hélio Pelufro, da Infraestrutura, Hélio Daia, da Educação, secretário Eduardo Rocha, da Casa Civil, Valtinho Carneiro, né? Também caminhando conosco. E aí, Rodrigão, agradecer, né? Os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, a comunidade, de uma maneira geral, que muito bem nos recebeu ao longo desses dias. O senhor é da região de Dourados. Exatamente, Dourados é a minha base. A sua base. E aí, claro que o sentimento, o carinho é grande por Dourados, que também está na sintonia pela 101.9, um abraço aí a Dourados e a Grande Dourados. Ali é uma cidade em pleno desenvolvimento, né, governador? Dourados é um polo econômico do Mato Grosso do Sul. Não é apenas a segunda cidade do Mato Grosso do Sul. É um potencial econômico extraordinário, é do setor do agro, processo de industrialização franco em Dourados, assim como ocorre em Mato Grosso do Sul. Rodrigão, a gente tem dito sempre que Mato Grosso do Sul é a bola da vez do investimento nacional. Não é por outra razão que em 2023, Mato Grosso do Sul foi o estado na federação que mais recebeu investimentos privados. E proporcionalmente, quando você compara a exportação com a quantidade da população, foi o estado brasileiro que mais exportou com a balança positiva um saldo de mais de 37 bilhões. É por essa razão que a gente percebe em todos os quadrantes do estado um grande processo de investimento sobre a liderança, né, do governador Eduardo Rido, que tem uma visão de desenvolvimento muito forte, aliado também, obviamente, a um olhar social muito aprofundado, que foi a tônica deste ano de 2023 que nós atravessamos. Barbosinha, esse ano é ano de eleições municipais. Há uma especulação que o senhor deva ser pré-candidato a Dourados? E eu queria perguntar para o senhor, frente a frente, onde que é verdade, onde que é especulação nessa história? Rodrigão, nesse momento, a grande preocupação que nós temos é de ajudar o Eduardo Rido a ser o melhor governador do Mato Grosso e cumprir a minha função de vice-governador. Nós vamos discutir as políticas locais, municipais e a minha cidade Dourados, obviamente, que não vai ficar fora dessa discussão. Eu viajo agora, depois do carnaval nós retornamos e aí nós vamos estar dialogando, conversando, porque projeto político você não toca sozinho, você toca projeto político com grupo, ouvindo as pessoas, ouvindo a população e aí, nesse retorno, nós vamos estar discutindo Dourados. Mas a prioridade, nesse momento, é auxiliar o Eduardo Rido a tocar o Mato Grosso do Sul e eu tenho procurado, como vice-governador, como auxiliar que sou, a ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento, tocar a máquina administrativa, porque administrar o Estado não é uma tarefa pequena. Bom, o governador voltou na segunda-feira, uma das primeiras reuniões do governador foi com o senhor, né? Eu tenho essa curiosidade, pergunta assim, eu acho que deve ser a primeira pergunta igual o chefe, chega na empresa, está tudo bem? Deu tudo certo? Eu acho que essa primeira pergunta, governador, é isso? Exatamente, até porque quando não caminha bem, isso é noticiado. Você não toca uma máquina, se as coisas forçam da normalidade, isso aparece. Como foi um período tranquilo, como de outras vezes que eu assumi o comando do Estado, é importante destacar o trabalho da equipe de governo. O governador viaja, a equipe sabe o que precisa de fazer e eu acho que o ponto importantíssimo disso é dar ao governador a tranquilidade de que, eventualmente, quando precisar, seja por razão institucional, seja um recesso para descanso, como foi no final do ano, ele tem a absoluta tranquilidade de saber que ele tem um vice-governador leal, trabalhador e uma equipe que vai estar trabalhando em sintonia. Então, eu penso que o grande diferencial que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul é a grande sintonia existente entre o governador, o vice-governador e a equipe de governo. O governador sai, mas nós temos o rumo, nós temos a direção. Evidente que o trabalho do vice-governador, ele precisa estar muito sintonizado, sintonizado, as metas estabelecidas pelo governo, pelo governador. E eu acho que é por isso que esse trabalho, ao longo de 2023, caminhou muito bem e eu não tenho dúvida nenhuma que vai continuar também ocorrendo em 2024, como foram essas agendas. Você falou, por exemplo, da saúde dourados, fizemos lá, além da visita ao prédio do hospital, da etapa 1, 2, que já está concluído, do Centro Diagnóstico Médico, que está em fase de conclusão, deve concluir em julho, e lançamos a terceira etapa do Hospital Regional de Dourados com mais de 37 milhões de investimentos. Para resumir, nessas 15 localidades que nós visitamos, entre obras entregues e obras lançadas, que já serão iniciadas, foram mais de 350 milhões de investimentos nesses municípios. É muita coisa, é muita coisa. E, Barbalzinha, só vou pegar esse gancho ainda do Hospital de Dourados, que fica na saída para Ponta Porã, né? Isso vai desafogar, é um pedido antigo da região, é um pedido antigo, claro, do setor de saúde, porque com a inauguração desse hospital, desafoga e muito, principalmente, grandes centros, igual Campo Grande. Na medida em que o interior, ele não tem uma estrutura adequada, nós congestionamos a capital. Então, é fundamental que o processo de regionalização da saúde, ele continue, essa é a grande meta do nosso governo. É termos em todas as regiões do estado, como nós temos o Hospital Regional de Três Aguas funcionando, nós temos o Hospital Regional de Dourados, atendendo não apenas Dourados, mas atendendo a marca região de Dourados, de 32 municípios e de uma população de quase um milhão de habitantes. A entrada em funcionamento desse hospital, ela é vital para a Grande Dourados, ali para a região sul-fronteira, para a região do Vale de Viena, porque média e alta complexidade serão levados para Dourados. Isso vai impactar positivamente também na saúde da capital, porque muitos casos que hoje são encaminhados para Campo Grande, eles serão tratados em Dourados. Aí a importância, né? E o grande desafio que nós temos agora, que é de equipar esse hospital e de colocar uma estrutura, seja por uma parceria público-privada, seja por uma organização social, porque esse hospital será administrado pelo governo do Mato Grosso do Sul, que a gente possa ter, ainda esse ano, o mais rapidamente possível, esse hospital sendo colocado em funcionamento. Tem até um viaduto sendo construído ali, né? Na frente do hospital, para dar acesso à obra ali ao prédio. Eu achei magnífico a estrutura, a grandiosidade. Toda vez, eu tenho a minha referência, que quando eu estou chegando a Dourados, eu estou passando pelo meu hospital, porque eu sei que eu estou perto de Dourados, né? Mas eu acho que a população ganha. Eu acho que a saúde é o grande gargalo. Chegou uma pergunta aqui, Barbosinha, nas redes sociais, eu repasso ao senhor. Com a chegada do Riedel, qual é o papel do vice-governador durante 2024? Quando eu conversei pós-eleição, o Riedel teve uma conversa comigo e me disse, olha, Barbosinha, você poderia ser escarado para qualquer posição, mas eu gostaria que você ficasse, como vice-governador, me ajudando na missão de administrar o Estado. Com o governador aí, o nosso trabalho continua, porque tem agendas em Brasília que o governador não pode cumprir, como em 2023, várias agendas, duas, inclusive, com o presidente da República, nas reuniões do Condel, da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, em todas elas eu representei o Estado, no recebimento de delegações estrangeiras, como eu tive a oportunidade de receber delegações da Itália, delegações da China, de empreendedores interessados em investir no Mato Grosso do Sul, nas agendas internas e no apoio ao governador, no funcionamento da máquina, nos contratos de programas que são estabelecidos no início do ano, com as secretarias, que é coordenado pelo Tanner, e nós ajudamos, então, nesse processo de governança. Além de auxiliar o governador naquela questão dos atendimentos que são inerentes à administração e à gestão, nós ajudamos também na questão da administração do Estado, fazendo a ponte, diálogo com as secretarias, como, por exemplo, nesse período agora, nós tivemos a oportunidade de estruturar e ali da Secretaria de Cidadania, ela foi implantada, é o primeiro Estado da Federação a ter uma Secretaria de Cidadania voltada exclusivamente para esse tema. Nós temos a Secretaria de Ação Social, de Assistência Social, que é coordenada pela doutora Patrícia Cozolino, mas a cidadania, eu digo sempre, que a assistência social, ela estende as mãos para um momento de necessidade, mas a cidadania emancipa. Então, o que a gente busca é exatamente que o Estado, ele possa, além do desenvolvimento, da geração de empregos, ele tenha ação social, que só ocorre no momento de necessidade, mas que a gente possa criar padrões de cidadania para aquela pessoa que, nesse momento, precisa amanhã, não precise mais. Então, essa é a função do governo, geração de empregos, educação de qualidade, estender as mãos no momento de necessidade, mas fazer uma promoção social que resgata, que auxilia essas pessoas a sair daquelas condições de necessidade. Bom, segunda-feira, o Rida voltou, perguntei para o senhor, a pergunta foi assim, e aí, deu tudo certo, Barbosinha? Está tudo bem? E eu acredito que uma outra pergunta que deva ter surgido nessa conversa, eu pergunto ao senhor, foi o seguinte, Barbosinha, esse ano vamos ter que fazer isso para o Mato Grosso do Sul. O que foi discutido? Os planejamentos para Mato Grosso do Sul nesse ano? Além da questão do trabalho do governo, esse é um ano diferenciado, porque nós teremos eleições municipais. Então, evidente que a pauta política, ela entra muito mais forte em discussão. Além da questão da gestão da administração, em fevereiro, o governador deverá estar lançando um grande pacote de obras para todo o Mato Grosso do Sul, nessa questão do municipalismo, foi inaugurado no governo Reinaldo, que realizou um grande governo, e essa expressão de ação municipalista, isso veio para ficar. que é, Rodrigo, o governo sair daquela zona de conforto, de divisão de responsabilidades, isso não é meu, isso é do município, isso é do governo federal, para o governo estender as mãos para os prefeitos, seja na saúde, seja na educação, na infraestrutura, na pavimentação, asfáltica. É por essa razão que nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, hoje nós temos a marca do governo do Estado. Então, é compartilhar... Não há uma rivalidade, não há uma... Por exemplo, o PSDB hoje está com 50 prefeituras, se eu não me engano, a maior parte das prefeituras do Estado vem aí do PSDB. Não há uma rixa, ou não há uma birra de parlamentares com o governo do Riedel, e com o governo do senhor. Eu acho um governo muito simpático, muito empático, que sabe dialogar. Eu acho que essa é a grande receita que faz com que Mato Grosso caminhe bem. Nós temos as diferenças partidárias, nós temos os partidos políticos, nós temos as instâncias partidárias. No momento eleitoral, essas forças vão estar unindo ou divergindo, mas quando se trata do interesse do Mato Grosso do Sul, do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, essas forças políticas têm atuado conjuntamente. Seja na bancada federal, os oito deputados federais, os três senadores da República, seja com os 24 deputados estaduais. Temos, obviamente, antagonismo na democracia. É importante, inclusive, que ele exista, mas quando se trata de desenvolvimento, quando se trata dos interesses do Mato Grosso do Sul, eu acho que a coordenação do governador Riedel, ela tem feito exatamente essa grande diferença, essa coisa bacana, legal, que é exatamente de você integrar. Nós não perguntamos, no município em que nós chegamos, se o prefeito é do partido A, ou do partido B, ou do partido C. O que nos interessa é que aquele município possa receber, do ponto de vista da gestão da administração estadual, o melhor atendimento. Bom, outro setor que tem crescido, eu acho que é um dos grandes pilares do nosso estado, é a questão da indústria, o setor industrial. A gente vê aí Ribas do Rio Pardo crescendo cada vez mais, vai ser uma nova cidade dentro já de uma outra cidade. Houve já uma reunião com a Federação das Indústrias, juntamente com o Riedel e o Sérgio Long, presidente da Fiemis. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos, atrair novos investidores, porém qualificar, porém dar logística para essas pessoas. Por isso é que na campanha, a gente ouvia muito o nosso governador dizer, prosperidade, é um estado próspero, inclusivo, verde e digital. Prosperidade a gente vê acentuada no estado. Você falou do polo da celulose, aqui na região do Bolsão, Três Aguas, Ribas do Rio Pardo, inocência agora que vai receber a Chileno, Aralco, mas em todas as regiões do Mato Grosso do Sul, região da Grande Dourados, na região norte do estado, a gente vê esse processo de desenvolvimento. É por essa razão que em 2023 nós recebemos o maior pacote de investimento nacional, de recursos privados. Foram mais de 70 bilhões internalizados no Mato Grosso do Sul. Mas isso nos impõe, Rodrigão, um grande desafio, que é de você criar infraestrutura para esse desenvolvimento. Por exemplo, a duplicação de Campo Grande, a Três Aguas, a questão da ferrovia para você criar viabilidade para a questão da celulose, assim também na região da Grande Dourados, a rota bioceânica, que abre uma perspectiva extraordinária para o Mato Grosso do Sul, na diminuição de distância com a Ásia, com a costa oeste americana. Então, tudo isso coloca em Mato Grosso do Sul como aquele Estado que dentro do cenário nacional passa a ser observado não apenas pelos investidores brasileiros, como os investidores internacionais. Então, todos têm nos procurado. E aí, eu acho que é um ponto importante desses quatro eixos que eu mencionei. Prosperidade, inclusão, porque não há como você falar em prosperidade com as pessoas sendo deixadas para trás. Então, é muito importante trabalharmos qualificação, educação de qualidade, é o grande desafio. Por exemplo, a questão de escola em período integral, termos uma escola, ao menos uma nos 79 municípios do Estado, era uma meta para o último ano de governo. Nós atingimos já no final de 2023. E um Estado verde, onde esta prosperidade, esses investimentos, eles não venham em sacrifício ou como uma cruz para as questões ambientais. Então, conciliar desenvolvimento econômico com as questões ambientais, como nós fizemos recentemente, com a lei do Pantanal, não é que é um paradigma nacional? E aí, a sabedoria do governo, que chamou para ele a atenção, dialogou com os setores da sociedade, com as ONGs, mas, sobretudo, dialogou com o homem pantaneiro. Porque não há como você falar em preservação do Pantanal se você não contemplar aquele que está lá há séculos e mantém o Pantanal quase que na sua totalidade preservado, como na origem, e Estado digital. Os mais de 7 mil quilômetros de fibra ótica irão interligar os 79 municípios do Estado ainda neste ano de 2024, promovendo, no meu entender, uma ampla revolução em todas as áreas, na teleeducação, na telemedicina, integrando os órgãos do governo, ao menos uma praça em cada município com Wi-Fi gratuito. A inclusão, né? A inclusão digital. Inclusão digital também, e a pandemia mostrou isso. O fosso, a enorme diferença existente entre as pessoas na questão digital. Então, próspero, inclusivo, verde, digital, esses quatro eixos, eles estão caminhando, andando muito bem no Mato Grosso do Sul. Bom, 7 horas e 29 minutos, eu estou com o vice-governador Barbosinha ao vivo aqui comigo no Noticidade para todo Mato Grosso do Sul. Atenção Dourados e Três Lagoas. Fiquem agora com a sua programação local. Eu volto para Campo Grande, Bonito, Corumbá, Ladário e toda a região, a parte agora pela FM Cidade 97 em Campo Grande, pela Bonito FM e por Corumbá na 88. Barbosinha, o senhor foi deputado, assumiu aí a Secretaria de Segurança Pública, alto escalão, né? Desafio ali, principalmente na região de fronteira e agora vice-governadora. Há uma diferença entre os cargos? Olha, cada cargo que a gente ocupa é uma história. Começou lá atrás com 23 anos, prefeito da Pequenina Gélica, até hoje sou o mais jovem, né? A ocupar o posto de prefeito no município do Mato Grosso do Sul, eleito que fui lá em 1988, com 23 anos de idade. Depois, veio a experiência na Sane Sul, a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, por mais de sete anos. me elegi deputado estadual, secretário de Justiça e de Segurança Pública, veio o segundo mandato e hoje na condição de vice-governador. Eu acho que esse somatório, ele vai oferecendo experiência suficiente para a gente poder administrar esses cargos que a gente ocupa e sempre, Rodrigão, com uma grande preocupação, não perder o chão. Eu sempre procurei fazer com que os cargos diversos que eu ocupei sempre fosse com muito equilíbrio, não modificando a minha forma de ser, obviamente aumenta a responsabilidade, mas a gente continua mantendo o mesmo padrão de vida, a mesma forma de agir, eu acho que essa é a receita que tem dado certo aí ao longo de todos esses anos. O senhor tem um bom diálogo com a Assembleia também, com os deputados da Assembleia? Eu convivi durante dois mandatos com os deputados, então nós conhecemos o funcionamento da casa e aí, Rodrigão, o agradecimento, Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul tem cumprido um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. Foi assim no governo do Reinaldo. Reinaldo, no primeiro mandato dele, ele teve a coragem de promover as grandes reformas que Mato Grosso do Sul precisava e a Assembleia Legislativa era líder do governo da Assembleia. Nós tivemos a coragem de aprovar aquelas medidas que naquele momento se revelavam extremamente negativas. São as medidas amargas. Amargas, duras, mas foram as medidas que possibilitaram o soerguimento do Mato Grosso do Sul. Primeiro, o governo do Reinaldo, a grande dúvida que existia era se conseguiria pagar o salário do mês seguinte. Essas reformas reergueram o Mato Grosso do Sul, colocou o Mato Grosso do Sul numa posição diferenciada e a Assembleia Legislativa cumpriu esse papel fundamental. E não está diferente no governo Eduardo Hidro. Dos 24 deputados, praticamente, nós temos ali quase que a totalidade, obviamente, respeitando a independência, uma harmonia muito grande existente entre os poderes do Estado e aí eu menciono o Tribunal de Justiça, eu menciono o Tribunal de Contas, Ministério Público e Estadual, um profundo diálogo existente entre os poderes com harmonia, mas respeitando a independência e isso tem sido muito bom e muito salutar para Mato Grosso do Sul. Bom, eu lembro que toda vez que a pessoa fala assim, ah, eu assumi o cargo de governador, né, o governador em exercício, eu fico imaginando, Barbosa, isso eu vou contar comigo, né, uma vez eu fui chamado para participar do programa do Gugu, do Saúde dos Gugu, né, lá na Record em São Paulo, eu não dormi durante dois dias, né, vai chegando o voo e aí eu falei assim, meu Deus, eu vou participar do programa do Gugu, né, não sei o quê, e aquela ansiedade, quem está como vice-governador para pegar a caneta, também fica com as borboletas no estômago ou não? Ué, Rodrigão, é difícil a gente dizer que você não fica, eu sou advogado e... Ah, então não tem medo não. Não, não, eu fiz vários júris, eu fiz vários júris na minha vida, mas não existe aquela história que não fica nervosa. Dá uma ansiedade, né, dá um sono. Quando você inicia, por exemplo, a fala, os primeiros dez minutos, cinco minutos, normalmente você utiliza para saudação, que é exatamente para distensionar, respira, e aí a coisa segue. É absolutamente normal, essa adrenalina, ela é fundamental, inclusive, para a gente ficar cauteloso, não é? Porque quando você tem essa preocupação, você se esmera em fazer bem feito, você quando foi lá no Gugu, o seu nervosismo era exatamente porque você ia lá para se apresentar e você quer fazer a melhor apresentação, porque se você vai, às vezes, relaxado demais, não é? Acaba virando relaxo efetivamente. Agora, isso que eu ia perguntar para o senhor, advogado, né, formado em direito, vice-governador, foi a governadora agora em exercício, a autoconfiança pode derrubar a gente, né? Pode derrubar, eu penso, eu tenho um filho que é advogado, e um dia, ele conversando comigo, eu disse para ele, olha, parta do pressuposto a vida inteira que o seu ex-adverso, o seu oponente seja melhor do que você, sempre pensando isso, aquele que está do outro lado é melhor do que você e você, para tentar se nivelar, você precisa ser cada vez melhor. Então, a partir do momento em que eu começo a imaginar que aquele que está à minha frente, ele é muito mais fraco do que eu, ele é mais fraco do que eu, o que que acontece pode dar absolutamente errado. Então, eu acho que isso é uma lição para a vida, a gente está sempre procurando progredir, não há ninguém que saiba tudo e não há ninguém que não possa nos ensinar alguma coisa. Então, a vida é um eterno aprendizado e quando a gente tem esse conceito de aprendizado, nós vamos estar em constante evolução. Troca de experiência, eu acho que esse é o ponto fundamental. Bom, simpatia, resenha boa, sete horas e trinta e cinco minutos, quero agradecer ao Barbosinha, vice-governador do nosso estado de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, agradeço de coração, a gente tentou, 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 deu certo a tua entrevista, admiro muito teu trabalho, lá em Dourado, o senhor é uma pessoa muito benquista, o senhor sabe que assim, moro em Campo Grande, sou campograndense, mas eu já estou até pensando em também ter uma casa em Dourados ali, né? Mas olha, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela sua humildade, pela forma de se comunicar com o Mato Grosso do Sul, volta a falar, eu já falei isso para o próprio governador, Eduardo Riedel, eu estou esperando o senhor aqui agora, tá? Agora é a vez do senhor aqui, Eduardo Riedel, nos microfones de noticidade, um governo que aproxima não só os gestores, mas a população, de conversar, de entender, de escutar o que a gente precisa, parabéns, viu? Rodrigão, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, acompanhe a sua trajetória, uma evolução constante, um crescimento constante, é muito prazeroso vir ao seu programa, toda a sua equipe, porque esse é um conjunto harmonioso, ninguém faz nada sozinho, e você sempre será muito bem-vindo em Dourados, eu acredito, em todos os lugares do Mato Grosso, pela sua simpatia, pelo seu trabalho, e vou te dizer uma coisa, Eduardo Riedel será o melhor governador da história do Mato Grosso, sem nenhum ciúme do nosso governador Reinaldo, não é? Porque o desafio é exatamente esse, Riedel recebeu um Estado muito melhor do que aquele que o Reinaldo recebeu, então o nosso grande desafio é exatamente esse, é trabalhar para que aquele que venha depois seja melhor do que aquele que ele antecedeu. Esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado a você, tenha um excelente dois mil e vinte e quatro e continue nessa trajetória, não é? O céu é o limite. O céu é o limite. Abraço, Barbosete. o céu é o limite.